O regresso do Campeonato do Mundo de Rallys à Europa para disputar o Rally da Córcega foi a confirmação de que, mais uma vez, o WRC é um desporto marcado pela forte competição entre pilotos e equipas. Com Thierry Neuville e Hyundai i20 a vencer a muito disputada etapa francesa, o Mundial de Rallys conta agora com três vencedores diferentes, em apenas quatro provas disputadas, a que soma o facto de que, com esta vitória, o belga é o terceiro piloto a chegar à liderança do Mundial de Rallys este ano. Neuville apenas conseguiu garantir a vitória na última etapa e só porque Elfie Evans, sem forte fiesta, após ter demonstrado um ritmo surpreendente e dominador ao longo da prova, teve um furo que deitou tudo a perder, acabando no último lugar do pódio. Quem também teve azar com os pneus foi o Tanak. O estónio da Toyota foi um dos líderes do Rally da Córcega, mas furou na 11ª especial e perdeu muito tempo, acabando em sexto. Em segundo lugar, a 40,3 segundos, ficou o rival e atual campeão do mundo, Sebastien Ogier. O francês da Citroën não esteve ao seu melhor nível e só no último dia conseguiu chegar ao pódio. Com estes resultados, Neuville é agora o líder da geral com 82 pontos, seguido de Ogier com 80 e o Tanak com 77. A fechar o top 5 da classificação geral, estão Elfie Evans, que chega aos 43 pontos, mais um que Crismic.